A aliança é essa que se concretiza hoje, com mais força, com mais determinação e, sobretudo, com mais confiança que nosso povo e nossa gente tem nesta administração e, sobretudo, na Câmara Municipal. Se tudo isso foi possível, para que nós chegássemos aqui mais forte, houve dois, houve três entendimentos. O povo, a Câmara e o perfeito entenderam que era e que é e vai continuar sendo necessário essa união, essa confiança para que nós possamos reconstruir a nossa cidade, para que nós possamos concluir as promessas feitas em campanha. Digo sempre que posso, um bom perfeito, um bom vereador não se faz de quatro em quatro anos. Um bom prefeito, um bom vereador não se faz em quatro anos. Por isso que há a reeleição. A reeleição é para nós premiarmos aqueles prefeitos, aqueles vereadores que vêm e que continuam cumprir com o seu papel, com o seu trabalho, de respeito, de consideração e, sobretudo, do contrato com o dinheiro público. E aqui, nessa cidade, a cidade mais importante do interior do Maranhão, é aqui que nós damos os exemplos. É aqui que nós damos os bons exemplos, porque agora nessa história, se alguém esmaiou, vai ficar para trás. Mas, no nosso planejamento, nas nossas considerações, e vendo e assistindo a aliança de onze partido, no entorno desta administração, no entorno da Câmara Municipal, eu tenho certeza absoluta que isto não é só o salvo poder, mas é uma chancela de homens e de mulheres, trabalhadores de caixinhas, que têm assistido, acompanhado a história do prefeito, que acorda quatro horas da manhã e não sabe a hora de voltar para casa, o que ainda tem compromisso com a nossa cidade, com o nosso corpo e, sobretudo, com a nossa direita. Aqui, os senhores são testemunhas do nosso trabalho. E se ao longo de todos esses anos, virem sim a consideração, o respeito e o voto de vocês, é porque tem uma história, uma história muito boa para essa cidade, uma história que não tem traições, uma história que não tem duas palavras, uma história que não tem nenhum caminho, mas é uma história de seriedade, uma história do trabalho, atravessando o fundo dos rios dos inimigos. Porque, às vezes, o que dói no político não é a exclamação, não é a agressão dos adversários, mas sim o silêncio dos amigos. E disso eu não me queixo, porque não mexo nas redes sociais, entrego aos amigos, aos companheiros que acompanham a nossa história e o nosso trabalho. Aqui, repito, chancelamos mais quatro anos para esse prefeito e engenheiro que Deus planeja muito bem. Primeiro disso, chama um médico para ajudar a saúde do Caxias no passado. Agora diz, vamos de novo permanecer com o engenheiro que precisa da continuidade a seu grande trabalho. Muito obrigado! Obrigado a todos! E um grande, um forte abraço do Caxias! O Caxias! O trabalho que não pode parar! Senhoras e senhores!